Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite Calu da Bahia por cá, viu? Calu da Bahia por cá BR-101 é o palco do momento Cabeça apontada e direcionada no sentido Estância No sentido Aracaju, viu? Vixe, que mistério Um baúba, essa que fala, é? Vixe, que mistério Estou por cá Cabeça apontada e direcionada no sentido Estância, que está pertinho Vou virar para vocês acompanhar A jornada e saber onde eu estou O que vou E onde é Vixe, que mistério Estou por cá Calu da Bahia Caminhoneiro Faço vídeo pela Bahia, pelo Brasil Viajando de caminhão Viajando pelo Nordeste Brasileiro, né? No geral é por aqui É onde eu mais faço vídeo É por aqui Vai vendo Vixe, que mistério É, por onde eu mais faço vídeo É por aqui na região do Nordeste Brasileiro Apesar de que eu viajo para qualquer local É só mandar É só o capa 10 Apontar a direção Que nós vamos Mas no geral Estou por aqui, viu? Mostrando um pouco Do dia a dia do caminhoneiro E as rodovias brasileiras, né? As rodovias do Nordeste A situação dela Delas Várias rodovias Estou passando aí Direto E mostrando as condições Você mora fora Mora Belo Horizonte Rio de Janeiro São Paulo Sei lá Outro estado qualquer E quer vir para o Nordeste E quer saber como é que está As condições da rodovia Fica comigo Tem vídeos diariamente aí Mostrando A região por aqui E de repente O próximo vídeo Pode ser na sua localidade, né? Vai vendo Ou o vídeo anterior Foi também, né? Na sua localidade Eu estou sempre mostrando A região Ok? Vixe, que mistério E o abafado Colocou na canhota Para poder passar a gente Pela Pela canhota Vai vendo Ainda não havia feito Vídeo Aqui Em instância Já tem vídeos Passando por lá Mas aqui Ainda não tinha feito não Então vamos estar fazendo Esse registro Hoje Na passagem Por aqui E aqui tem Tem um posto De combustível Muito grande, né? A gente sempre para aqui Eu sempre paro aí Para estar Abastecendo Confesso que hoje Eu vou passar dele Vou passar direto Rompendo aí No sentido Aracaju Chegando em Aracaju Eu abasteço Ok? Chegando por lá Eu abasteço Vixe, que mistério É logo ali o posto O posto top Grande É Com certeza É Na maioria De 90% Dos caminhoneiros Que estão passando Por aqui Sempre ancora Por ali Dá uma encostada aí Até para Pernoitar também, né? E Para tomar um banho Para abastecer A parada aqui É É a casa do caminhoneiro Fora de casa Vai vendo A fila está grande De caminhões A fila está grande, né? Mas a gente vai vencendo Aqui devagar Devagaronte Viu? Nesse modelo Bom dia Boa tarde Boa noite Não é isso? Ei, Ninha Bom dia, Ninha Boa tarde, Ninha Como é que você está? Bom dia Bom dia Com alegria Ah, bom dia Bom dia Com alegria, hein? Se eu te falar Que já é de tarde E você se perdeu aí, viu? É boa tarde, não é não? Ixi, que mistério O caminhoneiro quer entrar direito ali A minha direita A esquerda dele Tá ruim de vencer aqui, viu? Tá ruim de vencer Mas a gente vence É Não pode desistir, né? Vai vendo Miúda Vixe, que mistério Epa, epa Não fala isso, não Não fala isso, não Respeita o povo Respeita Os colegas de serviço Isso aí Não fiquem falando isso, não Dos amigos Com companheiros Aí de estrada, não Viu? Não fala isso, não Oxe Não pode falar isso, não Rapaz Vixe, que mistério Abriu faixa transejada Mas vem motorcade lá pra cá E vem caminhão também, né? Eu não vou Quero fazer a ultrapassagem Mas a gente faz a ultrapassagem No momento que tem pra fazer, certo? A gente abre a faixa transejada aqui Mas num período curto Num pedacinho um só Curto E daí Não dá pra fazer a ultrapassagem Pra forçar Entendeu? Então eu não dou início Eu espero Uma oportunidade melhor Pra poder fazer Acontece que Se a gente forçar A ultrapassagem Pode dar ruim pra mim Pra ele E também Queima combustível a mais, né? Você força um pouco mais E tudo Então Não tem necessidade De De ficar forçando Uma ultrapassagem Mesmo que o local Seja permitido Mas num local pequeno Quando tiver um trecho maior Ou a terceira faixa Aí a gente passa Vixe, que mistério É, vixe, que mistério mesmo Vixe, que mistério mesmo Viu, Ninha? Ninha Vai vendo Eu já entrei aqui Na frente Ali na frente Tem a entrada aqui À esquerda E eu fui no sentido Lagarto É assim que fala Eu nunca sei falar O nome direito Largato É assim que fala Vixe, que mistério Já entrei ali É lá onde tem a Negócio da caixa d'água Ali É caixa d'água aqui Não, a torre, né? E quebrei aqui E quebrei aqui por dentro Na época Estava carregado No baú Na carreta Baú Levando carga Aí pra empresa Que tem aí na frente Tá largato Tá largato A minha língua Não sabe falar Esses nomes Bonitos Não Aí tem várias cidades Aí pra dentro Aí Várias não, né? Tem algumas cidades Aí pra dentro Mas eu mesmo Não lembro o nome De todas não Viu? Da cidadezinha Que tem aí Tem algumas E E E eu não Não lembro Não lembro Calu, você é muito esquecido Não está lembrando de nada É, não lembro não Não lembro Eu falei que não lembro Não lembro Eu não minto Eu não Não vou mentir Mas tem algumas cidades Aí que eu passei A rodoviazinha estadual E tava de boa Teve uma vez Que eu passei aí Moço Tava no pé d'água Doido Chovendo Chovendo muito E eu botei pra dentro aí No sentido Largado E das outras vezes Eu ia direto também, né? Eu tinha a opção De ir direto aqui Passando por instância E lá embaixo Depois de instância Lá embaixo mesmo Onde tinha um antigo Antigo Muito antigo O posto São Paulo Entrava lá O lá é bom também Suas dicas são muito úteis Para os seus seguidores Ah, bacana Obrigado pelas palavras Obrigado Valeu mesmo Eu fico feliz Vindo de você aí Um elogio Eu fico feliz Obrigado, viu? Vixe, que mistério Linha Dizendo que os seguidores Ficam felizes aí Com as dicas Do Calu da Bahia Vai vendo Parrente sentado Com o joelho dobrado Vídeo fechado Para não bagunçar o penteado BR-101 É o palco No território Sergipano Vai vendo Território Sergipano Por aqui, viu? Vixe, que mistério Sergipe Já, já Estância Será que esse vídeo Vai dar para levar vocês Até a estância? Será? Vai vendo Correndo sentado Com o joelho dobrado Vidro fechado Para não bagunçar O penteado É isso mesmo Correndo sentado Com o joelho dobrado Vidro fechado Para não bagunçar O penteado Devagar, devagar Ótimo Para não queimar Juta do cabeçado Sem derramar a maga Do corote E com a proteção Ainda divina A proteção Daquilo que é Arquiteto do universo Não é isso? Vixe, que mistério Vamos devagar E devagarote Para não queimar A junta Do cabeçado Do cabeçote Não tenho pressa Ainda bem que você Não tem pressa Ainda bem que você Não tem pressa A entrada é aqui Eu entrei Ainda bem que você Não tem pressa Porque Tem mais Alguns Cinco, seis dias Para chegar em casa Vai vendo Mais uns cinco Aqui para os amigos Aqui para os amigos Amigos seguidores A perna A perna de manguer São membros do canal Apoiadores Que contribui Com a tarifa aí Pro canal E eu agradeço de coração O Henrique Carlos está direto comprando o Vale Gostei Lá e presenteando o canal Viu, que mistério Obrigado Henrique Carlos, está vendo Tem outra que é membro Do canal aí também Fez a sua inscrição, só que sumiu Não vejo mais É a Family Croud É assim que fala Nordestina, vai vendo O nome dela não sei não, só está escrito assim Lá Aderval Simões Filho Aderval aí Seguidor do canal também, está sempre apoiando Deixando like, fazendo os comentários Valeu Aderval Vixe, que mistério Almi Anunciação Eu falei dele no vídeo anterior Obrigado Almi Maria Aparecida Valeu Maria Aparecida Obrigado pelos apoios aí Pelo like, pelos comentários No canal Calu da Bahia Viu Que Deus te abençoe grandemente Raimunda Raia Outra seguidora Que está sempre presente aí também O Ivan na BR Ivan Imperador do sudoeste baiano Vai vendo Ivan é top das galáxias Viu Ivan e toda a família Acompanha os vídeos lá do Calu da Bahia Valeu homem Tem o Michel Michel Santana É assim que fala Michel Michel Vixe que mistério Vai ver É o Michel Santana Está sempre vendo os vídeos também aí Deixando like E fazendo os comentários Foi o que tio Você vai parar aí Vixe que mistério Vai vem E o seguidor Aí da Itália Mas não é só um não Viu gente Tem mais de um O menino passou O rapaz passou outro dia aí Falou que O parente dele também Lá da Itália Fica vendo os vídeos Ele falou o nome Mas eu não vou lembrar agora Mas fica A pé de mão com o malicate Aí tudo de bom E tem o Gianni Será que é certo Falar esse nome? Gianni Gianni É assim Ô Gianni É assim que fala? Galo da Bahia Não sabe falar esses nomes Bonitos não Viu? Ele é seguidor aí Mora na Itália Está conversando comigo No PV aí E manda uns vídeos Para mim de lá Te agradeço Viu homem Deus te abençoe E venha 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 passear na Bahia Venha Venha Chegar aqui Me procura Viu? Para a gente comer uma pizza Por aí Vixe que mistério Tomei uma pizza Apesar de que as pizzas Daqui é diferente Da dele lá Mas está valendo Edvaldo Souza Edvaldo Souza A perda de mão com o malicate Tudo de bom Vem Edvaldo Obrigado pela visita No canal aí Deus te abençoe Grandemente Viu? Vixe que mistério Vai vendo Carmen Barbosa Falei dela nos vídeos anteriores Obrigado Viu Carmen Você está sempre presente A gente te agradeço A gente agradeço de coração A patroa aí Saudade de operar a máquina Viu? Nunca mais operi nenhuma Ainda que seja embarcando No embarque Desembarque Eu rolo aí Vixe que mistério Quem opera a máquina É eu Viu? Todas elas Assim Só para embarque Desembarque Não sou profissional De trabalhar com elas Não Mas a gente Agiliza Se tiver que carregar a máquina Com escaladeira Com reto Compartil Faz também Tem o Vilso aí Vilso Fontes Lá de Blumenau É o compositor Da música aí Do Calu Da Bahia Vilso Fontes Vixe que mistério A perda de uma comunicada Tudo de bom Viu homem Aí no De Blumenau Aí na região Próximo Tem muitos amigos Meus seguidores Aí também Viu? É o Nathanael Tem a Quinha Quinha É assim que fala Né? Quinha Tem o Felipe Também Tem agora É o Como é que chama? Deixa eu lembrar o nome dele Eric Eric Também é daí Tá aí Não é daí Ele tá aí Afonso Também Tá por aí Vixe que mistério Tem o Jean Também Jean Tá lá em Gaspar Santa Catarina Santa Catarina Nunes Seguidor do Calu Da Bahia Tá por aí Viu? Tem alguns amigos Seguidores aí Na Santa Catarina E eu agradeço de coração Pelo apoio deles Tem seguidores também Em Curitiba Que passa aqui no canal Deixando comentário Falando que mora por lá E eu agradeço demais Pelo apoio deles Vixe que mistério O Rodrigo Ricardo Na carona Vitória da conquista Vixe que mistério Vixe que mistério Apenas de uma comunicatura Tudo de bom Viu Tubarão Você É um seguidor aí Fiel também E te agradeço aí Pelo apoio Seu Da sua esposa Muito obrigado mesmo Viu? Vitória da conquista Seguidor Fiel ali Viu? Tá sempre postando Meus vídeos Nos status dele O link do meu canal Tá sempre postando Lá nos status E eu acho bacana Eu fico feliz Igual um pinto molhado No lixo Viu? Ajudando a divulgar O canal Calu da Bahia Vai ver Tem Eliane Gonçalves Eliane Gonçalves É amiga seguidora Tem José Isaac O pastor José Isaac Lá de Do DF Muito obrigado Viu? Amo que Deus te abençoe Grandemente Edson Costa Falei nele No vídeo anterior São Paulo Noêmia Batista Falei o nome dela Saber no vídeo anterior Vixe Que mistério Antônio Francisco Bom Jesus da Lapa Homem Muito obrigado Pela sua participação Viu? Gosto de ver seus vídeos Na região Bom Jesus da Lapa Não é só lá Seus vídeos Tem em outros locais Também Mas eu gosto de ver Principalmente O da feira Viu? Quando eu for Passar por aí Já já Quero ir nessa feira Tomar um cabo de cana E comer um pastel Vixe que mistério Ramon Drone Espinosa Minas Gerais Ramon Obrigado Viu Ramon Me fala aí Da qualidade dos vídeos Ramon Você que Me deixa sempre atento Nessa questão aí Me ajuda Com as dicas Orientações Me reporte Viu? Fala comigo A Leidinha também Esposa dele A perda de mal comunicado Tudo de bom Viu? Tem outros amigos Lá de Espinosa Mas não são seguidores Que vê Todos Que vê os vídeos Direto não Aqui até dá Para me ultrapassar Vem um carro Mas vem um pouquinho longe E eu não botei Agora tem que esperar Outra oportunidade Igor Moura Rio de Janeiro Igor A perda de mal Com o malicate Tudo de bom Viu? Vixe que mistério Cantinha da Jô Variedades A perda de mal Com o malicate Tudo de bom Viu? O nome dela Eu não sei Eu vejo só o nome Do canal Nicolás Nicolás A perda de mal Com o malicate Tudo de bom Viu? Nicolás Vixe que mistério O outro seguidor O outro seguidor aí Que é fanático aí Que é fanático não Que gostaria de trabalhar Com caminhão um dia É o sonho dele Ele planeja Ainda é Ainda é Jovem Ainda é Jovem Mas Já tem no desejo Do coração De ser caminhoneiro Wendel É assim que fala? Wendel Vixe que mistério Posso ter Posso ter pronunciado Errado Viu? Mas é Parente aí Do Henrique Carros E ele tem no coração Sente o desejo Do coração De ser caminhoneiro Viu? Te falo o seguinte Não desista Se tem vontade Se tem sonhos Planos É só correr atrás E lutar Que já já Você Vai estar no volante grande Aí quando completar a idade Tá? Quando completar a idade Categoria D É 21 anos 21 anos Depois de 18 Já pode dar início A habilitação B Depois de 21 anos A categoria D E aí Depois de um ano De D A categoria E Carreta Vixe que mistério Quase chegando De Estância Só que o vídeo Tá se estendendo O vídeo Tá se estendendo E eu gostaria De fazer a passagem Da cidade Nesse mesmo episódio Aí Nesse mesmo vídeo Só que tá se estendendo O vídeo Tá ficando longo Eu não gosto De fazer vídeo longo O vídeo tem que ser De acordo Com que fique bom Para a plataforma Né? Pra tá fazendo As divulgações Necessária E aí Às vezes Fica grande Para alguns Seguidores Que não Não conseguem Visualizar O vídeo inteiro Mas outras pessoas Gostam demais Quando o vídeo É um pouco Grande Viu? Tem muitas pessoas Aí que gostam Muito Quando o vídeo É maior Só porque eles Assistem Na TV O vídeo Do Calu Da Bahia Agora vamos nós Abrir o terceira faixa Vixe, que mistério Deixa eu limpar Essa terceira faixa Para outra Quem quiser Passar também A faixa Adicional Né? Em alguns locais Fala faixa Adicional Em outros locais Fala terceira faixa E assim vai Cada lugar Tem um nome Diferente Faixa auxiliar Aí Fim de faixa Aqui Copiou Eu quero tomar Um gole D'água Aqui Porque minha Garganta Está Ressecando Viu? Ressecou A garganta Do Calu Da Bahia Vai Vem Desse modelo Vixe Que mistério Não vou deixar Atravessar a cidade Viu? Já está com 28 minutos Vou deixar Nesse vídeo Aí O link De um outro Vídeo Passando Por aqui Em Em Estância Que daí Você pode ir No outro vídeo Visualizar ele Tá? Visualize O outro vídeo Que eu fiz Há uns 15 dias Atrás Passando Por aqui Tá bom? É Vejo Outro vídeo Porque nesse aqui Vai ficar muito longo E aí Fica ruim Fica ruim Né? Vixe Que mistério Ok? Vou agradecer A vocês Muito obrigado Fica na paz Fica com Deus Viu?